O recebimento se dá de uma maneira na apreciação que a gente tem pelo conhecimento divino. Então eu espero que de alguma forma vocês estejam se beneficiando também do conhecimento que meu Guru Deva, Shilabaktsundar Govinda Deva Goswami Maharaj, transmitiu, passou para o mundo inteiro. Eu costumo dizer e sempre repito, porque é importante repetir, que a gente tem que falar constantemente dos aspectos teológicos dos Vedas, porque nós somos tão condicionados na questão material, na vida material, que é muito difícil cair a ficha, é muito difícil a gente entender algumas questões, como por exemplo, nesse mundo, 100% do mundo praticamente está vivendo para a exploração. Nós exploramos o mundo, adquirimos energia e dessa maneira a gente desfruta do corpo com a energia acumulada de outras almas. Não tem maneira, não tem como adquirir energia se não for explorando outras entidades vivas, sejam elas das plantas, animais, outros seres humanos. Tem pessoas que são especialistas em acumular energia dos outros. Os grandes líderes, eles acumulam energia dos outros e revertem essa energia para o bem de todos. É como o sol. Esse exemplo é muito lindo, o sol, ele recolhe a água dos oceanos, dos rios, dos lagos e depois chove indiscriminadamente, faz chover, ele carrega essa água nas nuvens e depois ele faz indiscriminadamente a chuva atingir todos os locais. Então, os grandes líderes, eles são competentes em arrecadar a energia das almas que estão trabalhando no plano da matéria e reverter em benefício das próprias entidades vivas. E os maus líderes são aqueles tiranos que coletam a energia, são especialistas em explorar outras entidades vivas, como matadouros com milhões de vacas, milhões de animais, de aves, de peixes. Eles coletam a energia dessas almas com grande sofrimento, por meio do sofrimento brutal delas e depois eles não chovem. Eles não chovem para ninguém, eles acumulam tudo para eles. São tiranos que a Terra sempre tem. E é interessante dizer que quando essas pessoas de mentalidade demoníaca, de mentalidade nefasta, quando elas ocupam a Terra em grande quantidade, então Krishna fala, eu mesmo descendo, eu mesmo venho nesse plano, eu mesmo manifesto a minha existência, a própria suprema personalidade de Deus, ele manifesta a existência dele nesse plano da matéria e luta e termina, ele extingue a canalice, porque não tem força que possa extinguir, a força do bem poderia. E muitas vezes eu vi um ditado que fala, quando você não fala nada, quando você não reage, você está dando voto, você está dando força para que esse mal se estabeleça. E em Kali Yuga, essa fase que a gente vive da humanidade, porque eu já expliquei nas lives, e também no programa de rádio aqui da Vibe Mundial, que a criação material, ela se dá em fases, em eras, Satya Yuga, Tretya Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Depois que termina Kali Yuga, volta para Satya Yuga, Tretya Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Depois que termina Kali Yuga, volta para Satya Yuga, e assim, em infindáveis eras. E Kali Yuga é a era mais degradada, onde o ser humano decai muito. Mas porém, nessa era que é decaída de inteligência, de beleza física, de riqueza da terra, de prosperidade e de paz, de harmonia, a terra carece, existe um processo muito simples de alcançar a iluminação do coração, de alcançar a limpeza do coração. Limpeza do quê? Limpeza da nossa tendência a explorar o mundo, a escravizar outras almas, a tirar a energia de outras almas para si mesmo. Então, em Kali Yuga, é possível reverter o programa que nós estamos vivendo há bilhões, há infinitas vidas, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, em diferentes ventres materiais, de diferentes mães. Já fomos de tudo, 8 milhões e 400 mil espécies, nós já passamos por todas elas. É dito nos Vedas, 400 mil espécies de seres humanos, já passamos por todas as fases de vida. Agora nos encontramos num corpo humano, o que favorece muito a gente. Então, gente, eu vou abrir aqui, eu estava falando, me empolguei, mas primeiro eu quero abrir para perguntas, que quem quiser fazer, quem quiser ligar, telefones do ouvinte, 11-317-022-1, 11-317-022-1, 11-317-022-1, e 11-326-244-90, 11-326-244-90. Quem quiser fazer pergunta, qualquer pergunta, qualquer necessidade, qualquer coisa que sinta que tenha a ver ou não com o que eu estou falando, por favor, ligue aqui para a rádio e eu atendo vocês e tento responder da melhor forma possível. Então, aqui, a gente tem que entender, o Bhagavad Gita explica muito bem, o Bhagavad Gita é um livro que nós temos, tanto em PDF, para quem quiser receber, eu posso mandar também, a pessoa pode receber o Bhagavad Gita, existe uma página nossa, onde a gente faz as transmissões também, que chama Nama Sankirtana, nós mudamos de Namahata para Nama Sankirtana, Sankirtana com K. Quem quiser receber nossos, quem quiser assistir nossas lives, quem quiser participar da nossa programação, por favor, entre na nossa página Nama Sankirtana, do Facebook, ali fazemos transmissões de terças, quintas e sábados, às 19 horas, e domingo, a gente faz às 9h30 da manhã. A gente continua discutindo, a gente continua recebendo perguntas, a respeito da espiritualidade, da vida dos Vedas, do conhecimento divino, eu acho que nós temos aqui alguém na linha. Olá, bom dia. Bom dia, monge. Com quem eu falo? Com a Ilza de Barueri. Ah, como vai? Eu vou bem. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, desde esse contexto que o senhor está falando, a gente está sabendo que a Terra está tendo um expulgo, Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, e ver se a minha ideia prossegue. Quando se fala novo céu e a nova Terra, eu acredito que seja aqui no planeta. O que o senhor me diz desse conteúdo? Eu vou assistir pelo rádio, tá bom? Tá bom, eu vou tentar responder da melhor maneira, como eu aprendi com meus gurus. Um bom dia para você. Obrigada, Tia. Olha, a gente sabe que essa questão de novo céu, nova terra, é constante, né? O plano material, ele tem uma fase de vida, como nós temos uma fase de vida. Janmamrityu jaravedi dukadoshanudarshanam Nascimento, velhice, doença e morte fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Da mesma forma, o plano material, ele é criado, ele é mantido e ele é aniquilado. Mesmo dentro desse período de criação, manutenção e aniquilação, você tem diversas eras, como eu falei agora, Satya Yuga, Tretya Yuga, Dvaparayuga e Kali Yuga. Até chegar entre a criação material, aonde Mahavishnu cria o mundo material, ele dá vida no mundo material, até o fim, a dissolução desse mundo material, existem muitas eras. Agora, eu não lembro exatamente quantos milhares de eras de Satya Yuga, Tretya Yuga, Dvaparayuga e Kali Yuga. Em cada era, existe uma renovação da Terra. No final de Kali Yuga, que é a era que nós estamos vivendo, que é uma era degradada, que é uma era difícil, de muita hipocrisia, uma era onde as escrituras, olha que interessante, as escrituras sagradas dizem que em Kali Yuga, os traficantes tomaram conta dos governos. E a gente sabe que países, eu não vou ficar falando aqui nome de país, porque eu não quero me envolver em problema, eu não sou político, para mim tanto faz o que está acontecendo. Mas a gente sabe que tem grandes países, fortíssimos hoje no mundo, que são os maiores detentores do tráfico de heroína, de ópio, do Paquistão, tráfico de cocaína, todos os governos estão envolvidos num tráfico absurdo de drogas. E a gente sabe disso, a gente não quer se envolver nisso, não é problema meu, isso é um problema de Estado, meu problema é cultivar a vida espiritual. Mas as escrituras antigas, de mais de 5 mil anos atrás, já diziam que em Kali Yuga, os ladrões, os bandidos, a pior corja do planeta, iria tomar os governos. É lógico, a gente às vezes pensa que o bandido é aquele cara que está na rua, mal vestido, com um revólver velho na mão. Esses caras são o último elo da corrente da bandidagem. A bandidagem piora a de colarinho branco. E é isso que Kali Yuga oferece para a alma condicionada. A alma condicionada, ela é regida por governos tiranos de pessoas inescrupulosas. E outras tantas coisas que acontecem. Por exemplo, o que diz nas escrituras mais antigas do planeta, que a Terra viverá transtornos incríveis em termos de condições climáticas, que já estamos tendo. Isso está escrito há mais de 5 mil anos, há muito mais que isso. Em Kali Yuga, tudo começa a degringolar todas as condições dos seres humanos, dos animais, a ecologia. Tudo que vivia em harmonia, em Satya Yuga, começa a degradar. Em Treta Yuga, depois do Apari Yuga, em Kali Yuga, chega no auge da sua degradação, aonde são 432 mil anos dessa degradação, até chegar numa condição da Terra muito inóspita, com pouca água no planeta, quase nada de água seca começa a predominar, a falta de comida começa a predominar. No finalzinho de Kali Yuga, aí Kalki Avatara, o Avatara que é chamado Kalki, ele aparece no planeta e ele reestabelece uma nova era. Então, esses ciclos, essa brincadeira de Deus, porque a gente considera isso como lila, é uma lila do plano material, é uma brincadeira, é uma atividade que acontece constantemente, eternamente, essa atividade acontece no plano material, da fase mais brilhante, que é Satya Yuga. Em Satya Yuga, no planeta, você só tem santos, pessoas queridas, que não vivem materialmente, para aquisição de matéria, as pessoas não vivem para engrandecimento material, elas vivem na floresta, em ashrams, em vilarejos, para o cultivo espiritual, dedicadas absolutamente ao cultivo espiritual. Na próxima era, existe uma pequena degradação, e aí elas já têm uma falha no sistema, e aí você tem Treta Yuga começando a decair, mas não é ainda tão decadente, do Apari Yuga um pouco mais decadente, e Kali Yuga absolutamente decadente. É dito nas escrituras que em Satya Yuga, as pessoas vivem 100 mil anos, em Treta Yuga, 10 mil anos, em Satya, em Doapari Yuga, elas vivem mil anos, e em Kali Yuga, elas vivem 100 anos. Isso está nas escrituras, não sou eu que estou inventando, e se você for olhar, mesmo pela visão cristã da Bíblia, você vê a Bíblia falando de pessoas que viveram 800 anos. Então não é só a nossa cultura que fala isso, não é nem uma questão de cultura, é uma questão de relato, de grandes personalidades santas, que deixaram esses relatos escritos no idioma sânscrito e no idioma sânscrito bengali. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.